Realmente, o linfócito reativo e o monócito, eles podem gerar dúvidas. Porém, eu quero que você preste atenção no citoplasma. Isso vai ajudar muito a diferenciação pra vocês, Luiz. Olha o citoplasma do linfócito reativo. Como ele é um citoplasma limpo, bonito, você consegue ver o que tem por trás. Mesmo quando ele tá mais azul, mais azul até que esse. O monócito tem um aspecto sujo, empoeirado, a gente não consegue ver o que tem por trás. E isso acontece porque muita gente acaba dizendo Ah, o monócito não tem grano. De forma equivocada, o monócito tem. Porém, os grano são bem pequenos, a gente não consegue ver direito. Por isso, a gente não consegue ver o que tem por trás. A cromatina também é diferente, mas o citoplasma vai entregar pra você qual é o tipo celular. E você, que tá aqui me assistindo, toca nesse botãozinho que tá aqui embaixo, de seguir agora, porque isso vai te ajudar muito na hematologia. Toca aqui, deixa de seguir, que eu vou te ajudar muito na hematologia.